Veja só as cores do arco-íris, cores do arco-íris Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, roxo Olhe e volte, encontre as cores do arco-íris Veja as massas vermelhas, massas vermelhas Veja as laranjas, laranjas, elas são laranjas O sol é amarelo, amarelo, que lindo Veja só as cores do arco-íris, cores do arco-íris Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, roxo Olhe e volte, encontre as cores do arco-íris A grama é verde, bem verdinha, grama verde O rio é azul, 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 o rio é azul As flores são roxas, são roxas, flores roxas Vermelho, laranja, amarelo Verde, azul, roxo Veja só as cores do arco-íris, cores do arco-íris Vermelho, laranja, amarelo Verde, azul, roxo Olhe e volte, encontre as cores do arco-íris Chuva, chuva, oh, oh, oh Vai embora, nós queremos brincar Está chovendo e nós queremos brincar Ficar em casa não vai rolar Espere um pouco, olha só A chuva parou e veio o sol Sol, sol, sol Oh, oh, oh Pela floresta vamos passear Sol, sol, sol Oh, oh, oh Pela floresta vamos passear Está ventando? Vamos soltar pipa Lá no alto, pra lá e pra cá Da esquerda pra direita Segure firme pra não escapar Vento, vento Oh, oh, oh Soltando pipa e cantando um som Vento, vento Oh, oh, oh Soltando pipa e cantando um som Nós nos divertimos demais Mas vamos esperar Vai chover mais Olha as nuvens, vamos entrar O ouriço diz que é hora do chá Olha as nuvens, oh, oh, oh Hora do chá Pra não se molhar Olha as nuvens, oh, oh, oh Hora do chá Pra não se molhar Chuva, chuva Oh, oh, oh Sol, sol, sol Oh, oh, oh Vento, vento Oh, oh, oh Olha as nuvens, oh, oh, oh Colhendo flores no campo Qual você gosta mais? Tulipas rosas, margaridas Todas lindas demais Ei, ouriço Ei, ouriço Olha que belas As tulipas azuis e amarelas Pegue as duas Não dá pra escolher Uma de cada Pode colher Colhendo flores no campo Qual você gosta mais? Tulipas rosas, margaridas Todas lindas demais Ei, preguiça Veja bem Rosas, brancas e vermelhas também Pegue uma bem Vermelhinha É a mais bonitinha Colhendo flores no campo Qual você gosta mais? Tulipas rosas, margaridas Todas lindas demais Alce, alce, olha ali atrás Tem margarida, rosa e lilás Eu já sei qual você vai colher A lilás é pra você E agora com essas flores coloridas O que podemos fazer? Ouriço teve uma ideia legal Vamos fazer um lindo buquê Colhendo flores no campo Qual você gosta mais? Tulipas rosas, margaridas Todas lindas demais Todas lindas demais Todas lindas demais Todas lindas demais Vamos explorar a floresta Alce, você pode nos dizer que forma é esta? Qual é a forma deste mapa? É um quadrado, clap, clap, clap Quantos lados tem um quadrado? Ele tem um, dois, três, quatro lados Vamos explorar a floresta Por isso você pode nos dizer que forma é esta Qual é a forma do sol? É um círculo! Veja só, o círculo é bem redondinho Como aquela pedra que estava no caminho Vamos explorar a floresta Preguiça, você pode nos dizer que forma é esta Qual é a forma deste pinheiro? É um triângulo? Eu vi primeiro Quantos lados um triângulo tem? Um, dois, três, veja você também O mapa da floresta é um quadrado O sol lá no céu é um círculo sem lados O pinheiro é um triângulo, sim As formas estão em toda parte, eu vi Nós exploramos a floresta Cantando juntos que forma é esta Nós exploramos a floresta Cantando juntos que forma é esta Apreendendo os opostos A preguiça vai ensinar Juntem todos ao redor Os opostos vamos cantar Vejam só a preguiça de cabeça para baixo Mas se ela se levantar, para cima vai ficar Para baixo é o bolso de para cima Para baixo é o bolso de para cima Olhem só ali na água Toda molhada é a foquinha Mas depois, quando ela sai, ela fica bem sequinha Molhado é o bolso de seco Molhado é o bolso de seco Ei, ouriço, o que é isso? Uma pera saborosa? Tem a grande e a pequena Mas todas são deliciosas Grande é o bolso de pequeno Grande é o bolso de pequeno A preguiça está andando, mas é muito devagar A lhama passa acelerando Para mais rápido chegar Rápido é o bolso de devagar Rápido é o bolso de devagar O Alce está um pouco triste Porque tem que ir embora Mas feliz ele vai ficar Com a turma que ele adora Feliz é o bolso de triste Feliz é o bolso de triste Aprendemos os opostos Isso foi muito legal Juntem todos, venham cá Para a gente dar tchau Vamos plantar as sementes De flores lindas no jardim Todos juntos vamos plantar Um, dois, três, quatro, cinco Primeiro faça cinco buracos Depois jogue as sementes Quantas sementes vamos plantar? Uma, duas, três, quatro, cinco Depois cubra direitinho Jogue água, quase pronto Quantas flores irão crescer? Uma, duas, três, quatro, cinco Vamos plantar as sementes De flores lindas no jardim Todos juntos vamos plantar Um, dois, três, quatro, cinco O ouriço acha mais sementes Vamos fazer mais buracos Quantas sementes vamos plantar? Uma, duas, três, quatro, cinco Depois cubra direitinho Jogue água, quase pronto Quantas flores irão crescer? Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Uou! Vamos plantar as sementes De flores lindas no jardim Todos juntos vamos plantar De um a dez, vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vamos plantar as sementes De flores lindas no jardim Todos juntos vamos plantar Um, dois, três, quatro, cinco Vamos plantar as sementes De flores lindas no jardim Todos juntos vamos plantar De um a dez, vamos lá Este é o ABC da Foquinha De A a Z, vamos cantar Este é o ABC da Foquinha Todos juntos vamos lá A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, L, Z Você já sabe o ABC De A a Z, vamos cantar Este é o ABC da Foquinha Todos juntos vamos lá A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, T, U, T, U, T, U, T, U, T, U, T R, S, T, U, 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 T Fomos juntos de A a C Este é o ABC da Foquinha Obrigado, galerinha Você gosta de dançar? Bote o pé no chão Tap, tap, tap Balança a cabeça no ritmo do som Yeah, yeah, yeah Mova os chifres, bate a palma da mão Há uma festa ali no Rio E com a galera é só curtição Vamos dançar sem parar Entre no ritmo pra não errar Agite a galera e vamos deslançar É sempre divertido ir ao lado do Rio pra dançar Você gosta de dançar? Chacoalhe os braços Olá! Pra cima e pra baixo De um lado a outro Que legal! Pule bem alto e toque o chão Fique em um pé só e gire como um peão Vamos dançar Vamos dançar sem parar Entre no ritmo pra não errar Agite a galera e vamos deslançar Balance os braços, não esqueça de pular Como é bom dançar Pra galera é muito bom dançar É sempre divertido ir ao lado do Rio pra dançar É sempre divertido ir ao lado do Rio pra dançar Ei, Londra, você sabe onde está Tem outra no Riozinho Duas maçãs! Ei, preguiça, você não viu A cesta com cinco maçãs que caiu Desce lá e vá ver onde está As cinco maçãs que caíram Ei, preguiça, vá ver ali Se no pasto há alguma maçã que caiu Procure bem, você vai achar Ei, Lhama, você sabe onde está Tem uma ali no pasto Três maçãs! Ei, Alce, você sabe onde está Tem outra ali no pasto Quatro maçãs! Um, dois, três, quatro Preguiça, vá ver se tem alguma ali no mato Um, dois, três, quatro Preguiça, vá ver se tem alguma ali no mato Ei, preguiça, você não viu A cesta com cinco maçãs que caiu Desce lá e vá ver onde está As cinco maçãs que caíram Ei, preguiça, olha ali A última maçã nem chegou a cair Sobe lá, rapidinho Vamos contar as maçãs no cestinho Na árvore, no rio e no pasto verdinho Um, dois, três, quatro, cinco Cinco maçãs! Frutas e legumes no jardim Crescendo forte pra você e pra mim Vermelho, amarelo, aranja e verde O jardim Doriça é muito bonitinho Olha! Tem morango aqui Vermelho e suculento Crescendo forte Olha! Tem outros ali Vamos pegar! É o nosso dia de sorte Morango vermelho Tá muito docinho Frutas e legumes no jardim Crescendo forte pra você e pra mim Vermelho, amarelo, laranja e verde O jardim Doriça é muito bonitinho! Olha aqui! Tem limão amarelo Na árvore Que meu amiguinho plantou Cenoura Laranja Ervilha verde Tem muita coisa boa No jardim onde estou No jardim florido É tudo colorido O que é isso? É torta de morango douris Parece muito bom Todo mundo quer comer um pedaço É a melhor torta da região Frutas e legumes no jardim Crescendo forte pra você e pra mim Vermelho, amarelo, laranja e verde No jardim Doriça é tudo muito fresquinho!